Boa tarde, eu sou Clara, eu sou representante dos Estados Unidos da América no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas. E eu estou aqui para apresentar um pouco sobre o resumo do nosso livro Debate no CDH. Basicamente, a opinião dos Estados Unidos da União é que o debate foi um pouco travado por algumas rixas, por assim dizer, entre as nações, principalmente no que tange a colonização dos Estados Americanos no continente africano. Isso acabou travando bastante os debates da manhã. Todavia, nos debates da tarde, as nações, principalmente europeias, elas começaram a participar um pouco mais de debates, inclusive propondo documentos provisórios que facilitou bastante a estruturação do que a gente espera que amanhã seja o documento final do tema A desse comitê.